Olá, pessoal! No mundo digital de 2023, ter a ferramenta certa pode ser a diferença entre ter um negócio estagnado e um negócio em constante crescimento. Então, quer ganhar dinheiro na internet? Quer exponencializar os resultados do seu e-commerce? Quais são as melhores ferramentas para você ter atado ao teu negócio hoje? É exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica comigo! Olá! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do E-Commerce na Prática. Nós somos a maior escola de e-commerce do mundo e estamos aqui todos os dias falando sobre e-commerce, marketing digital, empreendedorismo e tudo relacionado a vendas online. Se você quer saber mais e quer se tornar um aluno do E-Commerce na Prática, o link está na descrição. Por lá, nós postamos conteúdos semanalmente, didáticos e metodológicos para que você possa aprender tudo sobre e-commerce e vender mais online. Assine já! Antes da gente falar das principais ferramentas do mercado de e-commerce, vamos falar um pouquinho sobre o nosso cenário, o nosso mundinho do e-commerce aqui no Brasil? Bom, pessoal, a gente está num cenário super próspero. Só no ano de 2022, o e-commerce faturou mais de R$ 187 bilhões no online e a gente tem oportunidade de muito crescimento. É esperado que até 2025 a gente cresça mais de 20%. Nós somos top 1 em oportunidade de crescimento comparado a outros países. O momento é realmente agora. No mundo inteiro, a gente vai faturar cerca de R$ 6,5 trilhões. Então, para você sobressair, para você aproveitar toda essa oportunidade pela frente, é preciso ter ferramentas certas ao seu lado. Não vou falar aqui especificamente de plataformas de e-commerce. Vocês sabem que a gente já indica a Nuvem Shopping. Se você ainda não tem, o link está aqui na descrição. Mas vamos falar agora de ferramentas que potencializam os resultados no online. E olha que a gente tem bastante novidade nesse mercado, principalmente falando de ferramentas de inteligência artificial. Uma ferramenta que traz muito resultado de forma muito rápida é a ManyChat. Não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta mais antiga, mas que está em constante evolução e é muito utilizada principalmente para potencializar as vendas. No ManyChat, você consegue construir um robô automatizado de atendimento, o famoso chatbot. Chatbot é sempre tendência do e-commerce, está sempre em pauta, a gente sempre fala dele por aqui. O ManyChat é uma das principais ferramentas do mercado. É acessível, é de fácil usabilidade, você consegue instalar muito fácil e basta poucos minutos para você criar o seu primeiro chatbot de atendimento. Não só de pronto atendimento para você dar ali o suporte aos seus clientes, mas também você consegue construir funis e fluxos de vendas também. A segunda ferramenta é uma das que eu mais utilizo e é uma das que eu mais considero um calivete suíço para quem tem e-commerce. é o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que você pode ganhar muito dinheiro sabendo utilizá-la. Você pode melhorar as descrições dos seus produtos, pegar ideias de nomes para os seus produtos, você pode fazer estruturação ali de marketing, fazer campanhas, até mesmo roteiros de conteúdo, produção de conteúdo, tudo quanto é coisa que envolve linguagem, você consegue com o ChatGPT. É uma das ferramentas mais incríveis e que aqui no e-commerce na prática a gente tem usado com muita, muita, muita frequência. Eu recomendo que você utilize a versão paga, aquela que é o ChatGPT Plus, para que você tenha acesso ao ChatGPT 4, que tem uma melhor resposta aos prompts em formatos. Beleza, agora você tem ali um chatbot para atendimento, tem o ChatGPT para criação de conteúdo, para formatar suas linguagens e agora vou indicar uma ferramenta sensacional chamada Midi Journey. A Midi Journey é uma ferramenta de geração de imagens. Você pode gerar uma imagem de acordo com o texto que você coloca e você também pode aprimorar imagens que você já tem. E é uma ferramenta muito mano na roda para quem está no e-commerce. Além de você conseguir criar imagens maravilhosas do jeitinho que você quer, você pode também criar cenários incríveis ali para postar nas suas redes sociais, no seu site, em Marketplace e assim por diante. Tudo isso, inclusive, com a ajuda do ChatGPT. O ChatGPT pode te ajudar a criar bons prompts para a geração de melhores imagens também no Midi Journey. É sensacional. Eu pago 10 dólares por mês e vale super a pena. Eu utilizo praticamente para tudo. Vou fazer um post no blog, vou fazer um post no LinkedIn, vou fazer um anúncio de produto, vou fazer um post nas redes sociais. Eu estou usando o Midi Journey. Se você já está vendendo online, sabe da importância de criação de conteúdo em vídeo, não é mesmo? Então beleza, a gente já tem um modelo de linguagem com o ChatGPT, a gente já tem a geração de imagens com o Midi Journey. Agora eu vou te indicar uma ferramenta sensacional para a criação de narrações, de voz over, de dublagem. Isso é muito legal. A ferramenta chama Murph AI e é uma forma de colocar uma voz aos seus conteúdos. Olha só que bacana poder gerar um vídeo para o teu produto, narrado de forma profissional e super bacana, super barato, super fácil. Outra ferramenta que eu tenho usado bastante, e isso principalmente na criação de conteúdo, é uma ferramenta chamada Captions AI, que faz aquelas legendas dinâmicas nos vídeos. Isso prende a atenção do nosso consumidor, dá mais engajamento para os nossos vídeos publicados. Então se você já produz conteúdo nas redes sociais, em vídeo principalmente, eu recomendo o Captions AI. A legenda é bem acurada, basta algumas correções e ela fica toda animada, dando todo o dinamismo que o seu conteúdo merece. Agora falando de ferramentas mais raiz do mercado de e-commerce, e não tanto de inteligência artificial, vamos falar de ferramentas fundamentais para que você sempre se desenvolva no mercado de e-commerce. Ferramentas de SEO, Search Engineer Optimization, é quando a gente traduz melhor o nosso conteúdo para que os mecanismos de buscas consigam ler perfeitamente o que a gente está querendo anunciar ali, falar ali e propor. Bom pessoal, tem uma ferramenta que ela é mais robusta, mas que ela é fantástica, ela se chama Sem Rush. Com essa ferramenta você consegue descobrir quais são as melhores palavras-chave, você consegue descobrir quais são as buscas sobre aquele tema mais relevante, ele dá ali a quantidade de buscas e quais são as perguntas feitas pela audiência, e você também consegue monitorar a sua posição de SERP. Vou indicar um vídeo que está aqui no card, depois você corre lá e assiste. Outra ferramenta que é gratuita e é do Google, é o Google Keyword Planner. É uma ferramenta que está ali no Google Ads, onde você também consegue encontrar as melhores palavras-chave de acordo com o volume de buscas, e você também consegue ter uma noção de quanto custa para poder comprar aquela palavra-chave no Google Ads e participar do lance do leilão. Outra que é sensacional para poder gerar conteúdo nas redes sociais, se chama Answer the Public. Você vai jogar um tema ali no Answer the Public e ele vai devolver vários temas de conteúdos para você gerar de acordo com o seu tema. Então, se você está vendendo vestidos, vestidos de festa, ele vai te gerar milhares de ideias de conteúdo ali para que você possa produzir, isso em formato de feed, stories, vídeo e para todas as outras redes sociais. E para que você continue sempre à frente do mercado e para que você tenha sempre sucesso no e-commerce, é fundamental estar de olho em todos os dados possíveis desse negócio. Google Analytics pessoal passou por uma recente mudança, agora na versão GA4, que é fundamental para que todos vocês tenham acesso e monitore os dados do negócio. Você consegue saber exatamente quem entrou no seu site, saber os dados mais relevantes do público que está interagindo com a tua marca e isso é muito importante para a gente tomar decisões estratégicas no negócio. Então, lá na nossa escola, a gente já tem uma masterclass ensinando passo a passo do GA4, que é fundamental para que vocês consigam ter sucesso no online. E aproveitando e puxando ali os dados do Google Analytics, vou indicar a última ferramenta aqui que se chama Locker Studio. É onde você consegue criar dashboards de acordo com seus objetivos. Então, vamos supor que você quer ter uma visão geral de como está funcionando a conversão específica de um produto. Você consegue criar um dashboard ali no Locker Studio, puxando os dados do Google Analytics e vendo exatamente qual é o nível de tráfego naquela página, quantas pessoas se adicionaram no carrinho, quantas pessoas abandonaram o carrinho, quantas de fato efetuaram uma compra. Esse é só um exemplo, porque no Locker Studio, você tem ali a oportunidade de puxar todos os dados e criar as visualizações de dashboard que você quiser. E detalhe, é gratuita e também do Google. Se você ainda não tem uma loja virtual e quer utilizar também todas essas ferramentas para potencializar os seus resultados, clica no vídeo a seguir, que é como criar uma loja virtual em pouquíssimos minutos, sem depender de ninguém. Eu vou mostrar a você que sempre sonhou em vender qualquer tipo de produto pela internet a criar a sua loja virtual do zero, em pouquíssimos minutos. E inclusive para você que talvez nunca tenha feito uma venda pela internet. Bom, o conteúdo serve para iniciante e serve para avançado também. Se por um acaso você já vende em marketplaces, em redes sociais... Bom, o conteúdo serve para avançado também.